48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? E aí galera, hoje estamos aqui para continuar a nossa save game aqui nesse maravilhoso mapa, o World of Mapa, temos batata plantada aqui, eu não vou roubar a batata do vizinho, porque ele planta a batata e eu não vou roubar, o que eu tenho que falar para vocês? Bom, estamos aqui no World of Mapa, se você quiser baixar lembrando do primeiro vídeo desse mapa ou dessa série, vocês encontram o link que está desse mapa... E aí galera, o que a gente veio fazer aqui no mapa hoje que é tão legal? Eu não vou mostrar lá ainda, vocês já devem ter visto, se você é esperto você viu, se você não viu você vai voltar no vídeo porque você quer ver o que é e eu não mostrei ainda... Bom, esse aqui não é nada demais, já estava aqui essa carreta, na verdade não, eu mexi nela agora há pouco... Bom, estamos com 118 mil pila para gastar, eu vou na balada... Está colhendo já? Está colhendo já? Tá... É... Isso aqui não é nada de diferente, não é nada de diferente isso aqui, normal aí... Está colhendo aqui, mas eu consegui um mod muito louco para colher batatas... Vamos ver se não aparece coisa aqui... Aí... Então... Olha o filho da mãe... Eu consegui esse mod muito louco aqui para colher batatas... Aí ó, ele tem o triplo né, o tamanho da barra dele é o triplo... E escolhe super rápido aí... Mas isso aqui também não é o que eu vim trazer para vocês hoje... Hoje eu vim trazer um caminhão contender... Não sei se vocês conhecem aí, já viram o que acontece com o caminhão contender... É... É tipo isso aqui ó... Mas isso aqui é o que pega o contender né... É o que puxa o contender... O contendeiro, vamos dizer assim... É o caminhão que puxa o contender... E tem a carretinha que também é puxada pelo contender aí né... E pega um contender em cima dela, dos dois... Então, vou pegar um contenderzinho aqui para... Para me carregar aqui... Pegar esse aqui mesmo... Vamos subir o contender no caminhão... Vai subir aí ó... Eu gostei demais desse mod... Mas será que é um mod que eu tenho... Faz aí um... Vai fazer quase mais de um mês que eu tenho esse mod aqui guardado... Tô jogando com ele de vez em quando aí... De vez em quando não, comecei a jogar com ele aí... E tem mais de um mês que eu tenho esse mod guardado aí... Eu vou falar... Sei lá, vou colocar aqui... Que era passar um negócio meio sistemático... Mas sei lá... Eu acabei colocando aí no mapa... No jogo né... Deixa eu pegar aqui... Mais um que já foi... Olha lá... Vai subir mais um contender... E eu tenho seis contenders... Sete... Sete contenders... E... Cada um desses contenders cabe em 48 mil... 48 toneladas... Vamos dizer assim... Bom... Cabendo com 48 toneladas... Juntando os dois... 48 não... 42 toneladas... É... 42 toneladas... E juntando os dois... Vai dar 84... Toneladas... É... Eu já colhi uma vez esse aqui... Mas agora está... E tinha só metade... Eu só tinha um pontinho aqui... Mas agora está completamente plantado... É... Está... Totalmente plantada... A área coberta... A área inteira está coberta... Por... Batatas... Agora vamos... Colher... E ganhar um dinheiro... Massa com ela... A cada... 9 mil... Eita... Passei... É... A cada... A cada... A cada... Contender... Contender não... A cada... 90 mil... Mil... Toneladas aí né... Eu acho que dá pra ganhar... Tirar uns... 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 25 mil... 30 mil... Por aí... Não... Vai mais... Vai uns... 50 mil por aí... Um... Passa de 50 mil... Já vai encher um... Esse aqui... Não... Então... Aconteceu... É... De vez em quando... Dá uma... Certe bugadinha assim... Ficar mexendo o caminhão aqui... Um pouquinho... Já vai encher um... Vamo lá... Oxi... Ah... Não sai pra fora... Ué... Não é 44... 42 não... Estava errado... Ah... É que tem um de trás... Deixa o caminhão fazer a volta... Deixa a coletadeira fazer a volta aqui... Que eu já faço... Junto com ela aqui a volta... Enquanto isso... Tem outra coletadeira lá... Deve estar cheia já... Cadê? Isso... Deve estar cheia... Deve não... Está cheia... Vou pegar a 113 aqui... Já vamos levar lá... Esqueci que de vez em quando... Cria uma barreira invisível... Nessa 113 aqui na frente... Mas não sei por que isso aí... Vou chegar aqui na coletadeira então... Pra gente estar podendo... Pegar... O que tem na máquina... Pra ela continuar... Fazendo a sua... Sua colheita... É... O... Farm Simulator... Quase bati... O Farm Simulator... Multiplayer... Muito melhor pra fazer isso aqui... Eu... Curtiria muito mais se fosse multiplayer... Mas pra ir no multiplayer... Tem que ter muito... 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 Vamos te bater no pau em casa... Só um pouquinho... Um... Dois... Três... Bom galera... Voltei aqui... Tinha uma pessoa chamando aqui... No portão de casa... Tive que atender... Porque eu estive sozinho... Em casa... Vou dar uma festa... Tô fazendo gravando vivo... Da festa... Só tendo que gravar aqui... Tô... 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 T persönlich... Vou fazer assim... Tô... 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 É... o Edmar sempre conversando com a gente aí quando pode, quando estamos com esse poçante chevetão, esse chevetão poçante. É... tem o Tiagão, que arruma a mulher agora aí, não vai poder ir no rolê com nós. Arruma a mulher pelo Minecraft aí, não vai poder mais jogar com nós. É... tem várias coisas, galera. É um negócio aí que é complicado aí, mas... Tamo aí pra isso, então... O que eu tô falando? Eu não entendi. Eu tava falando dos caras aí. Meu Deus do céu. Tô doido. Vou parar de beber hoje. Amanhã. Segunda-feira que vem eu volto. Mas... É isso aí então, galera. Se você quiser um salve, lembrando, se quiser pedir um salve, pede aí nos comentários. Não venha pedir no WhatsApp, que eu não lembro, nem no Steam, nos comentários que eu anoto, entendeu? Não adianta pedir na Steam, nem no... No... No meu WhatsApp, que eu também não vou lembrar. Então, comentários dos vídeos, por favor. Te ajuda aí, cara. É... Ah! O que eu lembrei? Esse caminhão aqui, galera. Eu... Não tinha descobrido essa coisa dele ainda. Mas esse aqui é um caminhão de... De manobra. Ele dá RL, cara. Caminhão bruto. Ó. Aqui é caminhão trota, velho. Caminhão humano aí que... Que faz parada nos Paradaway, entendeu? Caminhão de RVL. Caminhão de RVL, velho. Vou até filmar pro grupo aqui, ó. E lembrando, se você quer fazer parte do grupo, lembrando aí, se você quer fazer parte do grupo, do WhatsApp aí, o Supergamer, vem aqui do meu canal. Tem no meu... Muita conversa triste. É... Vem aqui no meu descrição do meu canal. Nos meus vídeos. Todo vídeo meu tem-se no meu WhatsApp. Cola aí. Que eu vou tá mandando pra vocês lá. Tô comendo do... Do meu... Do meu... Do meu grupo. É que eu tô mexendo o celular e conversando aqui, entendeu? Mas vamos lá então filmar aqui pro meu grupo. Se você... Quer entrar aí, tá? No grupo. Só vem aqui e falar. Vamos... Vamos aqui, ó. Fala, galera. Tô gravando... Um vídeo pro meu canal. E... Falei que ia gravar pro grupo aqui, ó. Que eu tô gravando. Eita! Eita! Isso que não dá pra olhar pra frente. Mas é o seguinte. Não é isso que eu queria gravar, não. Sabia que vinha carro, mas não era pra olhar, não. Vou fazer isso, não. É o seguinte. É pra gravar essa URL. URL, não. URL é link, pô. Essa URL aqui, ó. Ih, moleque! Esse caminhão é de manobra. Isso aí mesmo. Então, um abraço pra vocês aí do grupo. Até a próxima... Até a próxima não, pô. Daqui a pouco eu tô aí. Cheio de sábado de seis. Entendeu? Então, ó. Faz o nome pra vocês já. É isso aí mesmo. Então, lembrando, se você quer entrar aí no grupo, não esqueça de... De... Me comunicar pelo WhatsApp mesmo. Não precisa ser um comentário. Fala no WhatsApp. Manda uma mensagem pra mim lá. Fala assim, aqui eu entro no grupo. Ou já... Manda, sei lá no grupo. Entendeu? Vamos ver aqui o que mais... Não tem mais nada aqui pra mim no WhatsApp agora. Não, não. Vamos ver o que tem mais pra fazer aqui. Ih, esse caminhão. Tá cheio, olha. Falei pra ver. Tá. Tá enchendo. Praticamente cheia. Vou bater? Vou bater na... Aí, chefe que eu bate. Acho que elas não iriam bater. Bom, galera. Segunda-feira. Saiu um vídeo aí da Escandinávia. Da... Da... Da minha 113 super top aí. Já vi uns comentários de alguém... De alguém... De uns caras pedindo aí. Eu não tenho ideia de quantos foram. Porque... É... Eu não sei da ideia de quantos foram que eu nem fiquei contando. Mas eu tenho certeza que pediram aí. Porque eu vi. Eu vi alguns pedidos lá. De soltar a minha 113. Eu vou terminar ela. Eita. Eu vou terminar ela e vou soltar. Mas continua a campanha aí. Se você gostou. Dá o like lá. Que eu vou tá vendo. E... Se eu gostar do resultado dos likes aí. Eu vou tá soltando a 113 pra vocês aí. Para aí, filho da mãe. Ah, encheu. Ah, que droga. Beleza, então. Já que encheu. Vamos pegar aqui, ó. Dá um G aqui. Aperto a M e deixo escorregar. Daí ela vai levar lá pra fundo. E vai... Escorregar. Aí, eu já posso vir aqui e soltar. Agora eu solto isso daqui. Eita. Agora eu venho aqui e solto essa. Fica apertado a M aqui pra soltar isso aqui. Bom, galera. É... Não sei se eu vou conseguir colocar essa foto aí agora que eu tô falando aqui. Mas... Eu vou tirar uma foto do meu G27 aqui e vou tentar colocar na edição. Não percam o vídeo de sexta. Sexta-feira vai ser um vídeo de Eurotrupe no canal. Não perca que eu vou tá mostrando o meu volante do jeito que tá agora. Eu modifiquei meu volante. E agora eu vou mostrar o jeito que ele tá. Só uma foto aí pra vocês verem. Eu troquei o volante dele. Aí, ó. Vocês tão vendo aí. Eu troquei o volante do G27. Coloquei o volante de carro normal. Não perca a segunda-feira que eu vou tá explicando aí certinho algumas coisas. E também vou tá explicando aí como faz pra entrar na Whitelog. Quem não sabe o Whitelog é a empresa do Henrique aí, meu cunhadão, hein. Que eu chego de cunhadão, mas não é não. Eu moro lá em Goiânia mesmo aí e tal, né. Eu moro no Paraná. Maravilha. É... E vou tá ensinando aí pra vocês. Ensinando não. Vou... Engasgando, cara. Tá ruim pra caramba. É... Vou tá mostrando pra vocês como é que é o sistema da empresa. É muito top, galera. É como se fosse caminhoneiro de verdade, entendeu? Tem um site e tal pra você ir lá. Colocar os cadastros da empresa. Então, não perca o vídeo de sábado. De sexta. De sexta-feira. Não perca o vídeo de sexta aqui. Eu vou tá ensinando... Ensina não. Mostrando como é que é. E se você quiser entrar, eu vou tá deixando... Se você quiser entrar aí na Whitelog e tal, né. Empresa séria. Não é só por causa que é de jogo. Você vai chegar zoando lá. Se você quiser entrar aí na empresa. Eu vou tá deixando o número do Henrique aí no... O dono. O número do dono. E dos dois administradores na descrição. Vou ver com eles aqui que se pode deixar. Pra... Pra ir falando com vocês. Se vocês quiserem entrar. Mas sexta-feira, com certeza aí. Eu vou tá mostrando certinho. É isso. 4, 3, bora lá. Mas sexta-feira aí, é certeza. Que sai um vídeo. Com o contato dos dois aí. Dos três, né. São três... Um dono e três moderadores. E com certeza vai sair o número deles aí pra vocês. Beleza? Mas... De resto aí, que se vocês quiserem entrar. Quiserem já entrar aí. E eu esqueci de colocar o número. Ou eles não deixarem. É... Vem e falam comigo. Que eu falo aí pra ele. Pra ele falar com vocês pelo Face, pelo Steam. Tanto faz. Vamos ver certinho aí. Porque... A White Log, galera. Não é só aquele jogo que é pra chegar zoando. Entendeu? A empresa é sério. Os caras tem site. Fizeram site tudo aí pra empresa fictícia aí. Mas é top demais. É tipo bater cartão que você tem que chegar lá. Colocar todos os dados da carga. E você faz a viagem e tal. Daí no final você coloca o tempo que durou. Consumo de combustível. E... É... O perímetro percorrido. E eles vão lá. Vão avaliar a carga. Né? Vão... Vê lá a carga que você fez. E vão te dar uma nota por isso. Uns créditos. Vamos dizer assim. E vai ficar muito top, galera. Tá ficando muito top esse site deles. É... O moderador é Edmar Jr. É... O Anonymous Black ainda. Que já é conhecido no canal. Já tem um blog aí no canal. O blog do canal, não. Ele tem um blog de mods. Ele já tem um blog aí. Que é parceiro do canal. E tem o... Eu já não sei o que lá. Só não sei o nome dele. Que é difícil pra caramba de falar. É... O Josio... O Josio... Será como que é? Não sei lá, galera. Mas... Ele tá sempre aí também. Se você quiser falar aí. Eu vou estar deixando os números dos três. Vem com eles aqui. Você pode deixar o número aqui depois. E se você quiser entrar pra white log. É só conversar com ele. Beleza? Vou deixar a coletadeira encher um pouquinho mais. Não vai dar pra terminar. Se não, eu vou ficar... Vou pegar essa empresa aqui. Não vai dar pra terminar tudo de colher isso aqui. Mas eu vou levar lá pra esvaziar. É... Semana que vem. É... Semana que vem. Terça-feira. Se for... Se eu for postar vídeo aí. Eu não sei. Tem que ver. Se for postar vídeo. Eu vou estar vendendo isso aqui. E... Vou estar vendendo aí. Mostrando pra vocês aí. Como é que é. O nosso dia a dia. Mas eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês aí. E curtem meu canal. Pra quem não curte. Beijinho no ombro. Acho que gay isso. Acho que gay. Gay. Não tem nada contra, mas... Não. Não. Isso não vale, Arnaldo. É... Mas é isso aí então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado por assistir. É nóis. Se cuidando.